O Wagner é meu porto seguro, a calma para os meus dias agitados. Ele é gentil, honesto, bondoso e meu parceiro para todas as horas. Com ele, sei que posso ser alguém melhor todos os dias. A gente tem sorte de encontrar amor, eu só vim para dizer que a vida é boa com você, que a vida é boa com você. A Bruna é uma mulher incrível, admiro muito a personalidade dela e eu me inspiro todos os dias para ser alguém melhor. Porque ela é uma pessoa que realmente desperta em mim essa vontade de querer fazer sempre melhor. Eu amo muito a Bruna e a gente já está junto há 10 anos e tem sido maravilhoso estar ao lado dela. Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa Que a vida é boa Que a vida é boa Obrigado.